Hi! Ah, deixa eu ligar a luzinha aqui. Olha que gracinha que eu ganhei pro meu cenário, já faz tempo, acho que vocês já até viram esse negocinho nos vídeos natalianos aí de fim de ano. Mas não, bonitinho, ganhei da Jennifer, essa linda, que sempre me dá coisinhas legais. E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo ótimo. Hoje eu quero fazer um vídeo, na verdade é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque na primeira vez que eu gravei esse vídeo, que eu vou mostrar um trechinho agora... Então a gente precisa desconstruir essas ideias, precisam parar e pensar que a coisa não é bem por aí. Porque eu acho que é uma questão, assim, Errado. Ninguém pode ditar por quem você vai pra cama, ninguém pode ditar por quem você se apaixona, ninguém pode ditar nada disso. Como vocês podem ver, eu estava bem desanimada e o vídeo ficou bem brocha. Então resolvi gravar de novo, porque eu acho que é um tema que merece uma empolgação a mais, uma coisa, né, mais elaborada. Vamos falar sobre sair do armário, sobre assumir se você é gay, lésbica, trans, sobre assumir quem você realmente é pras pessoas e pro mundo. Quais são as vantagens de você fazer isso? O que isso implica na sua vida, de você fazer isso? Então, é alguns assuntos que eu quero tratar. É um tema que eu perguntei pra alguns amigos meus, perguntei pra várias pessoas completamente diferentes umas das outras, e eu tive um feedback bem legal, eu acho que é um tema muito legal. Eu quero começar lendo um trecho do que um amigo meu me mandou, e aí a gente parte daí refletindo sobre alguns pontos. O problema dessas perguntas é que sempre caem no senso comum, e as respostas tendem a ficar repetitivas e cheias de clichê, mas talvez só porque são verdades. Então lá vai. Como grande conhecedor dos dois lados da moeda, assumido e enrustido, e não que eu seja totalmente assumido, pois ainda existem uns passos aí que eu tenho que percorrer, mas pra mim posso listar as seguintes vantagens. Autoconhecimento. Me assumir para o mundo, mas principalmente pra mim mesmo, me trouxe verdades que até então eu desconhecia. Medos e prazeres que eu não me permitia sentir. E foi só depois disso que eu pude começar a ver quem eu realmente era. Esse é o principal. Muitos dos meus amigos falaram basicamente a mesma coisa, falaram sobre o autoconhecimento, sobre o quão é importante você saber quem você é nesse mundo, qual que é a sua função aqui, o que você gosta, o que você não gosta, quem é você. E isso é extremamente importante pra autoestima, pra sua saúde mental. É um dos pontos, eu acredito, principais pra você ter uma vida razoável, uma vida feliz, né? Porque felicidade é um conceito aí que depois do outro dia a gente trabalha sobre ele. Mas entendeu? Pra você ser mais alegrinho na vida. Então é fundamental que você saiba quem você é, que você descubra quem você é. E essa é uma jornada sua. Não são os outros que vão dizer pra você quem você é, do que você gosta e do que você não gosta. É você quem sabe isso. É você que vai descobrir isso. É você que vai decidir até que ponto você quer dividir isso com os outros. Outro ponto. Amigos. É incrível descobrir que algumas pessoas continuam do seu lado, independente de qualquer coisa. E isso, ao contrário do que eu pensava, só fortaleceu laços que eu já sentia verdadeiros. Eu acho que pra cada um, essa coisa de sair do armário e contar pras pessoas, tem uma história muito particular, assim. Cada um teve uma experiência e cada um também vive num meio. São todos os contextos que a gente vai... Todo mundo vai pular de alegria e falar Eba, vem pro vale então, vamos ser todos felizes. Não. A minha experiência foi muito engraçada, porque eu não precisei contar muito pras pessoas. As pessoas meio que sabiam antes de eu saber. E aí quando eu descobri, eu falei Gente, é isso. Aí as pessoas, nossa, mas como assim? Agora que você descobriu? Aí eu falei, então, foi. E foi tranquilo, assim. Não tive nenhum grande drama. Quando você cresce num meio, você cresce de uma determinada maneira, você é criado de uma determinada maneira, as pessoas colocam uma expectativa em cima de você. E aí quando você não alcança aquela expectativa que aquela pessoa colocou, aquela pessoa vai ficar meio frustrada. E aí o que você tem que entender? Que essa frustração é dela. Você não tá errado. Você não tem que se ajustar às expectativas do outro. O outro que precisa, trabalhar as próprias expectativas. Assim como a gente também tem expectativas em relação a outras pessoas. São nossas expectativas. É nosso aquilo. Se você estiver nesse processo de estar saindo do armário ou pensando em... Tenha em mente que, assim, você não vai alcançar as expectativas de todo mundo. Você tem que estar preocupado com você. Com as suas expectativas. Com o que é melhor pra você. Com o que vai te fazer feliz. Próximo ponto. Força. Você querendo ou não, os desafios vão surgir. O preconceito uma hora ou outra te alcança. E perceber que você pode superar tudo isso te dá uma força inacreditável. Fato. A gente vive num país extremamente LGBTfóbico. Mata-se por muito pouco no mundo aí fora. A gente sabe. Muita gente tá morrendo. Muita gente LGBT. Muitas trans. Muitos gays. Lésbicas não morrem tanto quanto gays e trans. Mas sofrem também. Sofrem perseguições. Sofrem violência. Sofrem homofobia. E a gente sabe que isso tá aí. A gente lida com isso todos os dias. Mas você saber que você consegue superar tudo isso e que você consegue levar a sua vida isso é... Eu acho que é a melhor sensação do universo. É óbvio, gente. Que não é todo mundo que consegue. A gente tem que entender até uma questão assim de privilégios. Por exemplo. Eu cis, branca, lésbica. Sofro muito menos do que uma trans ou um gay negro ou uma trans, lésbica, negra. Tipo, é uma questão de privilégio. É uma questão histórica. E eu preciso... Eu preciso me desconstruir e entender que existe isso. Que eles sofrem muito mais. E eu acho que é... É por isso que a gente precisa criar uma rede de apoio. Uma rede de ajuda. Uma rede segura. Em que as pessoas sintam-se seguras pra ser quem elas são. Você entende que são questões, assim, muito mais profundas e complexas? São... São questões que renderiam milhões de vídeos. Muito provavelmente. Mas é importante a gente se desconstruir, a gente se perceber nessa equação. Se perceber dentro desse privilégio aqui. Eu faço parte de uma minoria? Eu faço parte de uma minoria. Mas em outros aspectos, eu faço parte da maioria. Você tem que se perceber. E ser empático com os outros. E fazer a sua parte. Vamos tentar construir um mundo onde todo mundo se sinta seguro pra ser quem é. Onde todo mundo se sinta confortável pra ser quem é. A gente tá muito longe disso. E outra coisa que eu acho importante falar aqui é a questão da empatia. Porque muitas vezes as pessoas julgam o outro porque o outro não saiu do armário. Porque o outro não se assumiu. Porque ele tá enrustido lá. Tipo, por que que é importante pra você o outro sair do armário ou não? É uma questão dele. Se você quer ajudá-lo, vai lá e ajuda. Mas não fica julgando. Não fica apontando. Não fica fazendo brincadeirinhas. Forçando a pessoa a assumir alguma coisa pra você. Porque isso não é da sua conta. Enfim, eu acho que... Entendeu? Então tá bem. Eu acho que eu me perdi um pouco. Vamos voltar então. Força. Então. Sim. Sim, o quê? Próximo item. Eu já me perdi aqui. O mais importante. A liberdade de ser quem se é. Independente do que o mundo pensa sobre isso. A liberdade de ser honesto com as pessoas que se amam. Mas principalmente consigo mesmo. Isso não tem preço. Eu acho que a liberdade de você ser quem você é é de fato a mais importante. Muitas vezes as pessoas me contam como foi o processo delas de se encontrar, de descobrir quem elas são. E geralmente é um processo muito doloroso, muito difícil, muito longo. Tem gente que leva uma vida inteira pra conseguir entender, pra conseguir aceitar, pra conseguir se respeitar. Então a gente não pode cobrar que as pessoas façam isso do dia pra não. Não é porque aquela pessoa é claramente um gay, ou claramente uma lésbica, que você tem o direito de falar, ai, se assume logo, ai, sai desse armário. Você não tem esse direito, não é da sua conta. A pessoa tem o processo dela. E se você tá passando por isso, não tem um tempo certo. Você não é obrigado a sair do armário. Você não é obrigado a assumir quem você é. Você não é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada, gente. Esse mundo é livre. Teoricamente nós somos livres. A liberdade é uma outra questão também que dá um vídeo pra gente refletir. O importante é você se sentir bem com quem você é. É você aceitar quem você é. E a partir daí as coisas vão se construir. Você vai construindo a sua rede segura. Onde você possa viver em paz. Sem perseguições, nananã. O que eu acho muito difícil. Porque no mundo de hoje eu acho que você viver em paz sem ninguém estar te perseguindo de alguma forma, eu acho meio... Vai ter sempre alguém, gente. Vai ter sempre alguém que vai fazer um inferno. Geralmente eu fingo que essa pessoa não existe. Quero ler também uma outra coisa. Uma amiga minha disse o seguinte. Acho que as vantagens de ser assumido são inúmeras. Poder ser exatamente quem você é sem ressalvas e medos é libertador. Já falamos sobre isso. É difícil porque essa questão contempla tudo que é tão óbvio e natural pros héteros. Poder contar abertamente com quem você está saindo. Contar suas inseguranças no relacionamento. Convidar pra festas de família. Conversar sobre a temática LGBT abertamente. Sair pela rua sem precisar se esconder. São coisas tão pequenas, mas que são negadas pra muita gente. Se você aí é hétero e desfruta desse mundo aí livre que você tem. Porque você está dentro de um padrão aceito socialmente. Pensa um pouco se você... Se te fosse negado o direito de sair de mãos dadas do cinema com a pessoa que você ama. Pensa se você vai passar festas de fim de ano com a sua família. Você não pode levar sua namorada ou seu namorado. Se coloca no lugar dessas pessoas que tem essa dificuldade. Que não tem essa abertura. Que não tem a possibilidade de viver seus relacionamentos. Quão grave é isso? Claro que essas vantagens também só existem se as pessoas pra quem você se abriu. Tiverem sido receptivas e abertas contigo. Porque se você se assume para a família, por exemplo. E eles não aceitam essa orientação. Cria-se uma onda de intolerância, proibições e retaliações muitas vezes. Mesma coisa no trabalho. Quando você se assume e fica um pouco à mercê de como será a reação dos seus colegas e superiores. Basicamente tudo que nós já falamos, mas assim... Entende? A complexidade do assunto não é tão simples você sair do armário. Existem inúmeras vantagens, mas não é tão simples. Depende do contexto em que você tá. E você que tem um ente querido, um filho, um irmão, uma amiga. Que virou pra você e falou que ela é lésbica. Ou que ele é gay, que ele é trans, ela é trans. Receba com amor. Receba com carinho. Essa pessoa precisa de você. Eu acho que a chave disso tudo, gente, a chave pra gente viver uma sociedade mais ok, mais harmoniosa, que seja, é empatia. A partir do momento que você consegue se colocar no lugar do outro, que você consegue entender o que o outro tá passando, ou imaginar pelo menos o que você faria, como seria aquilo pra você, as coisas vão ficando mais leves, o mundo vai ficando mais bonitinho. Mas de qualquer forma, mesmo que o fato de se assumir tenha suas consequências, nem sempre positivas, acho que continua sendo libertador. Tira um peso das costas e te coloca de cara limpa na frente dos outros. Te deixa mais forte e mais corajoso pra você mesmo se aceitar e entender quem você é. Acho que tá... Entendeu? Tão falando tudo aqui esses meus amigos maravilhosos. E aí eu vou fechar aqui com o áudio de um queridíssimo, que eu conheci há pouco tempo, amigo da minha namorada. Escutem comigo. Um gay assumido, você pode ver que você jamais vai ver, tipo, a bicha pra baixo, coisa e tal. Tanto que temos... tem LGBT por aí, tipo, travesti, que é expulsa de casa, ela não fica chorando pelos cantos. Ela levanta a cabeça dela, se raspa e vai pra pista, pra poder sobreviver. A vantagem de ser um LGBT assumido é que você pode realmente ser quem você é. Ponto. E é isso, gente. Tudo isso que eu trouxe aqui é pra gente refletir, pra gente continuar pensando, debatendo esses assuntos que são tão importantes. Deixa aí um comentário, o que você achou, se você quer algum outro vídeo nessa temática, o que você gostaria de ver aqui no canal. Não se esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no meu canal, curte a página do Facebook lá e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Então tá bem. Um beijo. Tchau.